Olá família, como é bom a gente se encontrar neste domingo, dia do Senhor, dia por excelência da Eucaristia para meditar o Evangelho. Hoje Jesus vai continuar a falar conosco sobre a regra de vida para aqueles que se dizem cristãos. Eu tenho a certeza, ele vai falar ao seu coração. E obrigado a você pela parceria de espalhar comigo compartilhando o Evangelho do dia. Isso é muito importante, não guarde somente para você. Se eu estou te ajudando, ajude-me a espalhar o Evangelho compartilhando. E não se esqueça de colocar o seu like. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que este Evangelho seja a luz dos nossos passos e fonte de muitas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Jesus propôs também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o arqueiro, quando tu não vês a trave do teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto bom. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro de seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus continua o ensino sobre a regra de vida para aqueles que se dizem cristãos. E é muito importante que hoje ele vai fazer isso através de algumas parábolas. Primeiro, ele vai falar se um cego pode guiar um outro cego. Depois, ele vai falar por que a gente vê ali um cisquinho no olho de uma pessoa se nós temos uma trave no nosso olho. Depois, ele vai dizer de que uma árvore boa não pode dar fruto mau. E aqui nós vemos, portanto, através destas comparações e mais algumas aí, que Jesus tem um tema muito importante para nós. Ele chama a nossa atenção para a importância das nossas palavras e atitudes. Estar atentos àquilo que nós falamos e fazemos. E ele também nos mostra que nós temos que compartilhar a nossa vida cristã. Nós não podemos guardá-la somente para nós. Vamos à igreja, ouvimos a palavra, ficamos contentes, mas não contamos para ninguém. Não. Nós temos que semear a palavra, porque quantas almas precisam ainda se salvar. Mas ele entra num tema muito delicado, porque ele vai mostrar que as nossas palavras e atitudes têm que evitar o mal-estar e o contra-testemunho. Por meio de fofocas, julgamentos precipitados, impensados e dolorosos sobre os outros, prejudicando a boa reputação e causando danos irreparáveis. Repare, a primeira razão que Jesus nos dá para que a gente não critique é examinar se nós estamos livres de falhas. É importante entender que está sendo proibido por Jesus não o julgamento como tal, mas aquele julgamento negativo, destrutivo. Jesus esclarece seu ponto de vista apresentando estes exemplos destas parábolas. Por exemplo, do homem com uma trave aí no seu próprio olho, tentando extrair um grão de poeira ou um cisco no olho de outra pessoa. Quando formos julgar alguém, nós devemos nos perguntar quais são as minhas intenções. Ver se nós não estamos contaminados pelo veneno de Satanás, que coloca preconceito, inveja, desejo de prejudicar. Principalmente neste tempo de internet, redes sociais, é importante ver o porquê nós queremos colocar ali uma mensagem e também saber discernir as mensagens que nós recebemos. Porque quantas vezes nós podemos também compartilhar mensagens que têm mentiras e nós deveríamos ser capazes de examiná-las, independente de quem venham. Nós deveremos realmente ter esta consciência, a consciência de que nós não podemos espalhar o mal. Quantas vezes a pessoa sendo cristã ou não é amarga, não está bem consigo mesma e posta ou fala coisas a partir destes seus sentimentos, porque tem alguma diferença não resolvida. É importante entender que o Evangelho não está dizendo que nós não devemos ter opinião. e sim, cuidado, para ser capaz de ver o defeito dos outros, mas não ser capaz de enxergar os nossos. Nós temos que estar atentos para não perder tempo em falar sobre os erros dos outros, na ausência deles, mas buscar o diálogo. Fazendo isso, nós mereceremos o nome de cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo do Senhor para você.